Um novo trailer de Deadpool 3 em mãos e com as imagens vazadas do set de gravações aí sabemos que no filme teremos diversas versões do mercenário tagarela nas telonas do cinema. Isso porque o filme vai ter como base um multiverso, né, linhas do tempo, AVT, versões alternativas e tudo que a Marvel tem apresentado nos últimos anos aí de forma humorística. Mas como ainda não temos nem ideia de quais versões do anti-herói vão ser interpretadas pelo Ryan Reynolds, eu trouxe aqui pra vocês as 9 versões mais insanas do Deadpool que com certeza merece aqui uma participação nesse filme. Pra gente começar aqui em número 1 temos o Deadpool do Universo 12.101. Só pela numeração do universo eu imagino que quase ninguém vai reconhecer esse Deadpool, mas com certeza você já ouviu falar na história em que ele matou todo o universo da Marvel. Pois é, esse Deadpool é o mesmo que os X-Men tentaram ajudar e acabaram libertando o lado maligno do personagem. O Deadpool dessa realidade não só matou os X-Men como todos os heróis urbanos, os Vingadores e até mesmo alguns vilões que passaram pelo seu caminho. Mas ele não parou por aí, após sair do seu universo ele pulou de realidade em realidade matando todos, até chegar no universo das ideias, né, onde se originou a maioria dos heróis da literatura clássica. Após isso ele pegou o objetivo pessoal de matar todas as suas variantes e recrutou várias versões suas pra acabar facilitando esse processo, né, de ir matando as suas próprias versões. Mas é claro que as variantes do Deadpool não iriam ficar paradas e logo se reuniria em uma resistência, gerando uma guerra do Deadpool contra o Deadpool. No fim, todos os Deadpools de ambos os grupos morreram, com exceção de dois. O da Terra-616, que é o original da Marvel, né, e também esse, o da Terra-2101. Após o Deadpool principal convencer a sua contraparte de que ele estava agindo de forma errada, ele se entrega e é morto em vingança pelos seus amigos assassinados. Em número 2, temos a Lady Poole. Por muitos anos, essa foi uma das variantes mais famosas do Deadpool, mas faz um bom tempo que ela não dá as caras nos quadrinhos. Ela é a contraparte feminina do personagem, que vem diretamente da Terra-3010, chamada de Wanda Wilson. Diferente do Deadpool, ela não iniciou sua carreira como uma mercenária, mas sim como um soldado, ou melhor, uma rebelde. Pela necessidade de pertencer e também se sentir desejada, ela se juntou a um grupo de rebeldes que lutava contra os legalistas nos Estados Unidos. Graças aos constantes ataques da Wanda ao governo, ela constantemente dá de cara ali com o General América, contra parte do Capitão América da Terra-Original da Marvel. Várias e várias vezes ela trabalhou ao lado da Corporação Deadpool, que é a união dos Deadpools pelo multiverso da Marvel. Mas certa vez, as versões do Deadpool estavam sendo caçadas, como eu disse, né, pela versão do Deadpool 12101, do Deadpool Mata o Universo Marvel, né. E ela foi uma das poucas sobreviventes. Mas isso não durou muito, já que em uma das batalhas envolvendo as variantes, o grupo inimigo utilizou um Deadpool Galactus para destruir a Resistência. E então a Lady Pool se sacrificou para que os outros escapassem. Em relação aos seus poderes, eles são os mesmos do Deadpool original, com fator de cura, imunidade telepática e atributos físicos elevados. Bem provavelmente que veremos a Lady Pool também no filme Deadpool 3. Terceira versão, temos o Wolverine Pool. Já que estamos falando de um filme onde vai ter o Deadpool e o Wolverine, né, porque não falar de uma realidade onde os dois são a mesma pessoa. O Wade Wilson dessa realidade foi designado ao programar uma X e teve o adamantil fundido nos seus ossos. Já após assumir o manto de Deadpool, ele foi recrutado pelo Deadpool do universo... Deadpool Mata o Universo Marvel, né, que eu mencionei também, para ajudar a matar as outras variantes. Durante a batalha final, ele foi atingido por uma granada que liberava insetos carnívoros, que o preencheram e também devoraram toda a sua carne. Restando apenas os ossos de adamantil. Essa versão não teve um grande desenvolvimento, mas sabemos que tem fator de cura e as garras do Wolverine também. Era para ser uma das versões mais insanas que a gente já teve nos quadrinhos, cara, mas foi morto por esses insetos aí estranhos. O que não era para acontecer, né, era para os insetos terem comida infinita, né. Afinal, iriam comer a carne do Wolverine Pool, só que a carne iria se regenerar. Então eles ficariam, pelo menos, né, comendo ali infinitamente. Afinal, estamos falando do fator de cura fundido tanto do Deadpool quanto do Wolverine. Então, não fez muito sentido a morte dessa versão aqui, não. Número 4, temos Deadpool Zumbi. Outro universo bem famoso dentre os diversos multiversos da Marvel é o Universo Zumbi. Quase todos os heróis e vilões fizeram aparições nos diversos quadrinhos lançados com essa temática. Até mesmo Galactus sofreu no fim da saga. A infecção nessa Terra começou a partir do Sentinela, que misteriosamente caiu do céu já transformado. Mas depois sabemos que o Vigia o enviou para o passado depois de ter contraído a infecção lá no futuro, gerando um loop temporal nessa realidade. Ao que tudo indica, esse vírus é extremamente eficiente e imune ao fator de cura. Já que tanto o Sentinela, Hulk quanto o Deadpool foram contaminados e transformados. Com o tempo, eles devoraram cada pessoa no planeta Terra. E estavam quase comendo os próprios zumbis, né? Se canibalizando para conseguir matar a fome insaciável deles. E isso até o Galactus aparecer e ser devorado pelos mortos vivos. Que, de alguma forma, absorveram seus poderes cósmicos e partiram em direção ao espaço. Então sim, cara. Todos os zumbis que restaram na Terra se tornaram pequenas versões do Galactus. O que inclui o Deadpool, uma das versões mais fortes também. Pessoal, antes de continuar aqui com o vídeo, eu queria informar que é para esse conteúdo de hoje. Temos um patrocinador. Plataforma da Blaze, que está com a gente aqui tem um tempo já. Plataforma da Blaze é uma plataforma de jogos online para maiores de 18. Onde você pode vir aqui se divertir. Se você vencer nos jogos, pode ganhar um cascalho. Mas se perder, você acaba perdendo o seu cascalho. Então tem que jogar com muita responsabilidade. Tem que ser maior de idade para vir aqui se divertir. Blaze, ó. Não é plataforma de investimento. É de entretenimento, tá bom? Então juízo aqui na hora de vir jogar, tá bom? São mais de 10 mil jogos para vocês virem aqui. Se entreter, né? Se divertir bastante. Como eu falei, tem os jogos originais da Blaze. Tem outros jogos também. Tem as famosas apostas esportivas também. Até mesmo em time de CS. Você consegue estar apostando aqui, ó. Para jogar qualquer um desses jogos, é só clicar em depositar. Colocar a quantia que você quiser por Pix. Cai rapidinho, tá bom? Depósito mínimo de R$1 para começar a jogar. Deposita ali só aquele cascalho que estiver te sobrando. Que você usaria para a diversão. Que se você acaba perdendo, né? Não vai te fazer muita falta. Para a gente se divertir, eu venho aqui no Crash. Um dos jogos mais famosos da plataforma. Vou colocar meuzinho aqui. Não vou colocar toda a grana que eu tenho ali não, tá? E vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Esse gráfico está subindo. Enquanto ele estiver subindo, a gente está ganhando. Estamos vencendo. Eu posso já retirar aqui essa quantia a hora que eu quiser, tá? Se ele parar de subir, ele crasha. E a gente perde. Então tem que fazer a retirada antes dele parar de subir. Vou fazer a retirada aqui agora, ó. Tirei. Isso aqui é o nosso lucro, né? A gente estava com 3 aqui quando a gente começou a banca. Já estamos com 4, 670. Então vencemos. Eu poderia ter continuado, só que eu teria um risco dele crashar e eu perder, né? Então você tem que fazer a retirada antes. Outras pessoas aqui também, ó. Colocou 200, tirou 270. Colocou 500, tirou 1000. Então é assim que funciona. Se você quiser vir aqui jogar na plataforma, você pode se cadastrar utilizando o meu código que é NERD. Está aparecendo aqui na tela para você ganhar um bônus de boas-vindas e várias rodadas grátis para começar a jogar para ir aprendendo. Jogue só se você for maior e com muita responsabilidade. Qualquer dúvida também, tem o suporte 24 horas dentro da própria plataforma da Blaze. Número 5. Deadpool. Aralto do Galactus. O Deadpool do universo zumbi conseguiu seus poderes devorando o corpo do Galactus. Mas o Deadpool do universo original da Marvel conseguiu cair o poder do próprio Galactus. Coincidentemente, o Deadpool estava olhando para as vagas de emprego. E no jornal tinha um anúncio do Galactus procurando um novo Aralto, cara. Coisas que a gente só vê nas histórias do Deadpool, né? O Deadpool prontamente aceitou e se tornou tão poderoso quanto o surfista prateado, Terrax, Senhor do Fogo e tantos outros seres cósmicos que já se uniram ao Galactus. Diferente do surfista prateado, o Deadpool não tem tantas questões morais em destruir planetas. Então, parecia a escolha perfeita. Isso até o Galactus perceber o quão irritante é conviver com o Deadpool. E após algumas visitas para saciar a fome de Galan, o devorador de mundos, ele manda o Deadpool de volta para a Terra sem os seus poderes, né? Tirando o posto do Deadpool de Aralto, cara. Ele já tinha se irritado muito com o mercenário Tagarela. Em resumo, então, Galactus contratou o Deadpool, deu seus poderes, não aguentou e deu justa causa no personagem. Número 6. Temos o Deadpool Capitão Universo. Além de já ter se tornado o arauto do devorador de mundos, o Deadpool também já lutou lado a lado da verdadeira eternidade, a personificação do multiverso da Marvel. Isso ocorreu após ele e o Thanos se unirem para libertar a morte que havia sido aprisionada pela eternidade. Após algumas edições, ela fica livre e concede ao Thanos poder o suficiente para moer a eternidade na porrada. O Deadpool acompanhando aquilo não concordava com o que estava acontecendo e o universo, então, atende ao chamado de justiça que nasce no seu coração. A força enigma, força responsável por guardar o universo e dar os poderes a indivíduos em momentos de necessidade, saiu da eternidade e banhou o mercenário Tagarela com a sua energia cósmica. Agora, então, com o poder dessa entidade cósmica em suas mãos, Deadpool encarou e derrotou esse Thanos, impedindo, assim, os planos da morte e afastando, né, da eternidade, se tornando uma das versões mais poderosas do Deadpool. Então, talvez, em algum momento do Deadpool 3 do filme, podemos ver, cara, uma versão dessa aí, querendo se meter no meio aí para ajudar, né, na história. Número 7, temos Deadpool Máscara da Morte. Essa pode não ser a versão mais poderosa da lista, mas é, com certeza, a versão mais sombria, superando até mesmo a que matou todo o universo da Marvel. Esse Wade Wilson tinha um tumor cerebral que iria matá-lo, se não fosse pelo Reed Richard, que, milagrosamente, conseguiu retirar esse tumor com sucesso. Porém, isso fez com que o seu cérebro ativasse todo o seu potencial, tornando o personagem um gênio, cara. Pois é, Deadpool virou um gênio. Ele usou a sua mente aprimorada para construir um império criminoso, até mesmo matando o Victor Von Doom, Doutor Destino, nesse meio tempo. Ele começou a usar uma armadura semelhante à do Doutor Destino e ficou conhecido como Máscara da Morte após ser derrotado. Afinal, nesse mundo também existem heróis. Ele fez um pacto com o Mephisto para liberar o inferno sobre a Terra e todos os monstros que nele habitam. Isso inclui o Hulk Infernal, uma versão maligna e demoníaca do Hulk, que foi separada do Bruce Banner quando mesmo era o Feiticeiro Supremo nessa realidade. É uma versão que tem uma história bem interessante. Número 8 temos Venom Pool. Wade Wilson, na década de 80, foi contratado pelo Galactus para matar o Beyonder, cara. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Obviamente, ele não deixaria o mercenário ir de mãos vazias e deu a ele uma arma que seria capaz de matar a entidade Beyonder. Deadpool perseguiu o seu alvo e achou o Beyonder em uma boate. E lá ele ficou encantado com seu estilo de vida e eles acabaram se tornando amigos. Enquanto os dois estavam em uma limousine, o Homem-Aranha aparece e exige que o Beyonder retire dele o simbionte, o que acaba acontecendo mesmo. Lembrando que o Homem-Aranha conseguiu o Venom na nave do Beyonder, lá nas primeiras guerras secretas dos quadrinhos. O simbionte então vai para o corpo do Deadpool e juntos vivem anos de farra e bebedeira. Até que ele se cansa, tenta retomar o seu contrato de matar o Beyonder, só que ele acaba falhando. Tenta depois se tornar um herói e depois de uma desnecessária longa trama, ele usa a arma do Galactus e se apaga da existência. Mas sim, essa jornada, essa saga mostrou para a gente o Venom Pool. Inclusive, é por isso que dizem que o simbionte Venom acabou ficando um pouquinho louco depois de se juntar com o Deadpool. Número 9, temos a versão agora do quadrinho Deadpool, o fim. Essa é uma versão de um futuro alternativo onde o Deadpool faz uma bagunça no universo. Ele reúne as joias do infinito e acaba com a realidade, deixando os heróis presos em cubos mágicos. Derrete o coisa, transforma o Reed Richards em cristal, impede o Doutor Estranho de usar magia e por aí vai. Nessa versão, ele é tão insano que, de cara, está matando a morte com balas mágicas, até ser impedido pela sua filha. O Deadpool iria matar a entidade da morte para impedir que a sua filha morresse de velhice, já que ele é imortal e a sua filha não. Mas, para compensar o esforço do pai, a sua filha criou uma arma estupidamente poderosa que seria capaz de matar até mesmo o Deadpool. E ambos, então, acabam morrendo e vão para o reino da morte. Lá descobrimos que ele até mesmo fez um pacto com o Mephisto para matar a morte. Mas foi mais esperto que o demônio e o aprisionou, cumprindo o seu acordo e vencendo ao mesmo tempo. São algumas versões bem interessantes da Deadpool. Eu acredito que essas aqui são algumas das mais insanas. Eu quero trazer mais vídeos do Deadpool aqui no canal, então deixa o like e se inscreve para você não perder esses próximos vídeos. Valeu!